Salve, salve rapaziadinha, quem tá na voz é ele mesmo, MC Menor MR E essa aqui é mais uma, hein, dia do teu alvará Só que tem um parceiro privado, vai se identificar nessa letra, hein Mais ou menos assim, ó Eu não vejo de errar de cantar o seu alvará A saudade de Itamil qualquer hora vai me matar Eu não vejo de errar de cantar o seu alvará A saudade de Itamil qualquer hora vai me matar A favela mudou demais, não é a mesma disciplina Vários emocionados agindo na adrenalina Mas tirando isso a favela está em paz, não está focado Tá de cem, cada dia mais e mais Vou te mandar um jubo-responsa, porque deu uma melhorada A firma tá de Amil graça, nossa rapaziada Comprei uma roneteira e tô de patrô na quebrada Pra não falar que é zera, ainda nem lancei a placa Mas não esqueci de você, tem uma te esperando aqui fora Lembra da Zemil que tu queria, comprando a cor que você gosta O teu moleque tá crescendo, aprendendo a jogar bola Deixando a tia louca, dando trabalho na escola Toda noite me pergunta, quando é que o papai volta Sem ter o que dizer, só alimenta minha revolta E a nossa coroa, tirei ela da favela Comprei um apartamento de frente a uma na ilha dela Enquanto eu estiver vivo, ela nunca mais sofre Graças a minhas orações e minha disposição não corre Então taca fogo na blanche, acende outro skunk A cada trago no beck, eu lembro como eu era antes Todas nossas loucuras, nossas rimas no funk Revelação veio da lama, crescido um diamante Ó, quando estiver lendo essa carta Por favor dê um sorriso, meio a dificuldade Eu estou aqui contigo, por você eu pulo na bala Derrubo qualquer inimigo, além de vida louca É meu irmão e meu melhor amigo Ah, ah, eu não vejo o dia do teu Álvaro cantar A saudade de Tamil qualquer hora vai me matar Eu não vejo o dia de cantar o teu Álvaro A saudade de Tamil qualquer hora vai me matar Quem está na voz é ele mesmo, MC Menor MR E é mais uma